Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, volta atrás em depoimento e nega ter matado Bruno Pereira e também Dom Filipes. Agora são 7h09, Aline Porcina, no primeiro depoimento, Amarildo confessou ter atirado. O que ele alega agora, hein? Exato, Amarildo mudou a versão do crime, agora ele disse que participou da ocultação dos corpos, mas que não participou do assassinato. Ele admitiu que ajudou a esquartejar e a colocar fogo nos corpos de Bruno e Dom, mas que na realidade os tiros foram dados por Jefferson da Silva, conhecido como Pelado Dadinha. Segundo Amarildo, houve uma perseguição ali no rio Itacaí entre Bruno e Jefferson, uma troca de tiros. Bruno foi atingido, a lancha em que eles estavam ficou desgovernada e então Jefferson atirou nos dois. Amarildo, então, ajudou a esconder a lancha e ajudou também a ocultar os corpos e os demais indícios do crime. Já o irmão do Amarildo, Ozinem, ele segue negando qualquer participação no assassinato de Bruno e Dom. Esse novo depoimento do Amarildo foi dado nesta segunda-feira, durante a reconstituição do crime, pela Polícia Federal, que segue investigando o caso, Edu. Agora, Aline, a comissão temporária do Senado sobre a criminalidade da região norte, já definiu o comando e também o plano de trabalho? Já definiu o plano, definiu as pessoas que vão ficar à frente dos trabalhos. Na presidência está o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, o vice é Fabiano Contarato, do PT, e o como relator, Nelsinho Trad, do PSD. Amanhã, a comissão deve começar a ouvir representantes da Univage, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e deve ouvir também o ministro da Justiça, Anderson Torres. Em caráter emergencial, a comissão pediu uma proteção dos agentes que estão atuando na região onde Bruno e Dom foram assassinados. O objetivo da comissão é ouvir os envolvidos, investigar o assassinato e, claro, entender também ali do contexto da região. Então, entender por que existem essas ameaças a defensores dos direitos humanos, por que estão ocorrendo esses ataques também a povos indígenas e a povos da floresta. Na semana que vem, essa comissão deve fazer a primeira visita ao Amazonas para ver de perto a realidade ali da região onde Bruno e Dom foram assassinados, Edu.